Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu, Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu que tem movimentado muito as redes sociais nesses últimos dias que é sobre a Master League, né, cara? Porque aconteceu um fato que tem agitado muito a comunidade de PES, os canais de PES a galera tem ficado parte enfurecida com o que aconteceu com essa decisão da Konami parte desanimada, né, cara? Porque aparentemente a Master League não deve vir mais. Será? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá, cara? Tô lembrando. Desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo, tá, cara? Clica no like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma notícia, nem nenhuma informação do que temos pra estar trazendo aí pra vocês nos próximos dias relacionados ao próprio PES, né, cara? Pra o eFootball, o UFL, todos esses jogos de futebol que estão presentes no cenário. E vamos que vamos, por exemplo. Se você quiser jogar Master League, aparentemente a única saída agora é você jogar aí no PES 2021, baixar algum dos pets que eu disponibilizei aqui pra vocês na descrição. Se você joga no Option File, se você joga no PlayStation 4, no PlayStation 5, dá uma olhada aqui nos Options Files que eu disponibilizei aqui abaixo. Se você joga no PC, dá uma olhada no pet do Gogos, joga no PES 2021 atualizado aí com as novas narrações. Mas é o único jeito, tá, rapaziada? Porque, aparentemente, Master League, uma nova Master League Unifootball, não chegará nunca mais. Então, teremos que continuar, infelizmente, por enquanto, no PES 2021. Porque tem movimentado muito as reto-sessões nesses últimos dias uma informação que saiu. Na verdade, foi um pronunciamento que o próprio... Um dos produtores do PES, o Robby Run, que é muito conhecido aí por vocês, pessoas que trabalham lá dentro, há muito tempo, né, cara? Ele falou sobre a Master League, e depois de muito tempo, que o que nós tínhamos de fato concreto é aquilo que eu sempre já vinha trazendo pra vocês. Que a Master League já estaria pronta, segundo uma informação confirmada, tá, cara? Informação confirmada do Renan Galvani, né? A Master League já estaria pronta há mais de um ano, há bem mais de um ano, há quase um ano, na real, né? Em novembro do ano passado, ela teria sido finalizada 100%. E já foi dito que, pelo que foi observado, ela já estava até na base de dados do jogo. Porque o próprio Durandinho conseguiu entrar lá, ver que tinha mais de não sei quantas mil novas animações. porém, a Master League se apresentaria na mesma pegada da Master League do PES 2021. Ela já estava lá e tal, com muitos conteúdos, com muitas novas cutscenes, algumas delas até poderão ser observadas por nós. Então, isso realmente tinha aquela expectativa, porém, todo mundo sabia que talvez não estava tão perto. Porque a Konami já está há três anos, desde que confirmou lá atrás, através das suas redes sociais, enrolando, né, cara? Não tem outra palavra. Enrolando a produção, depois que ela ficou pronta, está enrolando demais o lançamento, porque está conseguindo manter grande parte dos fãs em uma jaula, né, cara? Dentro daquele Dream Team, onde eles sempre conseguem, com o lançamento de cartinhas anuais, ter um bom rendimento para eles, né, cara? Eles conseguem lucrar bastante, mesmo muitas pessoas criticando o jogo, ainda tem muitas que jogam e gastam dinheiro dentro do jogo. E por não ter muito o que fazer lá dentro, essas pessoas ainda continuam jogando e consumindo este modo. Por isso que a Konami ainda está enrolando, estava enrolando para lançar a Master League, né, cara? Porque eles falaram, beleza, vamos segurar um pouco a rap da rapaziada, está pronta aqui, vamos deixar guardada. Porém, vamos ir mantendo e ir adiando enquanto a galera está jogando, enquanto a gente está ganhando dinheiro. Porém, eu tinha trazido para vocês na semana passada que o Matheus Gamer tinha lançado uma informação lá no canal dele que a Master League talvez não estava tão próxima quanto nós esperávamos. Que talvez ela não fosse chegar nesse ano e talvez não fosse nem chegar ainda nesse Fútbol 2025. Vocês viram ali, eu trouxe essa informação as duas semanas atrás e aparentemente isso se confirmou só que da forma mais negativa possível. Tem vários pontos de vista, tem pessoas falando que talvez ele tenha falado isso porque não se chama em mais Master League. Porém, ao ser questionado ontem na real ou antes de ontem, o Robbie Rohn falou o seguinte, né, cara? Falou que a Master League é só no PES, que ele não tem informações sobre a Master League no eFootball, tá, rapaziada? E é bem estranho, né, cara? O cara não saber ou não querer dizer. Porém, ele falou que a Master League, você quer jogar Master League, meu amigo? É no PES. O eFootball agora é um jogo diferente, é um outro jogo, é um jogo online, né, cara? É um jogo que não dá mais conteúdos offline. E é claro, o Konami também já liberou detalhes do que virá no roadmap do eFootball 2025 e nada se diz a propósito sobre a tal Master League, né, rapaziada? Tem pessoas que estão vendo por dois pontos de vista. Que talvez ele tenha falado que a Master League é no PES porque a partida do eFootball é esse modo treinador, entre as, pode levar a outro nome. Tínhamos a informação de que poderia ser The Academy, né, o nome do modo. Tem pessoas vendo por esse lado que talvez ele tenha falado isso porque a Master League ficou no PES de fato, assim como o MyClub, assim como o Master Lato. E esse tal modo treinador levaria outro nome. E é claro, o mais, vamos dizer, que o que eu também vejo e o que a maioria das pessoas também estão vendo, o mais sensato é que não virá a Master League ou um modo semelhante como outro nome dentro do eFootball, né, rapaziada? Aparentemente, como eu já tinha falado pra vocês, a Master League já tinha sido confirmada por eles lá atrás. Eles confirmaram que viria a Master League. Eles ficaram enrolando. Não existe outra palavra. Enrolando o desenvolvimento. Enrolando o lançamento para continuar mantendo ainda mais esses fãs. E vai ver que eles fizeram uma reunião lá quando estava pra liberar os contávamos pra decidir os conteúdos que viram no eFootball 2025. Falaram, realmente, é melhor a gente não lançar a Master League porque estamos ganhando dinheiro no Dream Team ainda. A galera está consumindo cartinha. E assim como o próprio BGFoot, eu vi o canal dele também, eu vi alguns vídeos de algumas pessoas falando. Eu até compacto com essa opinião dele de que talvez as pessoas que começassem a consumir a Master League deixassem o Dream Team um pouco mais de lado. E aí, consequentemente, faria eles ganharem menos dinheiro com a venda de cartinhas, né, cara? Então eles falaram, pô, é muito arriscado a gente lançar um outro modo offline que não vai dar tantos lucros pra gente. Então vamos cancelar e continuar lançando o que a gente já está lançando e está dando certo. Dando certo não, né, cara? Porque é porque o jogo é gratuito. A galera está... Aí tem muita gente que experimenta, mas porém também tem muita gente que bota dinheiro dentro do jogo. Por isso, sim, que fez a Konami desistir dos modos offline. É claro, eles poderiam lançar o modo offline, poderiam lançar a Master League e colocar algum tipo de transação, de microtransação pra conseguir ganhar dinheiro, mas porém ter um modo treinador lá, eles poderiam pensar em algo para não abandonar principalmente essa promessa que eles fizeram. Mas o que está mais revoltando a comunidade é a falta de comunicação, né, rapaziada? A falta de comunicação da Konami por parte do... com os fãs, né? Porque eles confirmaram lá atrás desde que eles não falaram mais nada. Confirmaram para o ano passado, não lançaram e não falaram mais nada. Já estamos quase em 2025, eles não falaram nada ainda. Tive que vir um dos seus funcionários e falar sobre isso, né, rapaziada? E nós não sabemos nem o que de fato esperar, porque é um modo que já está pronto, que foi desenvolvido, que foi confirmado por eles. Porém a gente só tem um funcionário falando que não viria mais, né, cara? Então realmente é bem complicado. Mas a tendência, pelo que foi dito pelo Robby Room, é que talvez eles tenham mudado de ideia. Até porque, como eu já tinha trazido para vocês em outros vídeos, só que vocês chamem pessoas de mentirosa e tal, que falaram sobre isso, a própria Konami já tinha confirmado, tá, rapaziada? A própria Konami já foi no seu Twitter, confirmou, já tinha falado sobre isso e tal. E agora parece que eles mudaram de ideia, né, cara? Não tem outra palavra. Eles mudaram de ideia e decidiram por não lançar mais a Master League. Pelo menos isso que a gente tem até o momento, né, cara? Até sair algo oficial que comprove o contrário, essa vai ser a tendência. Essa vai ser o... Essa vai ser o ponto final, né, rapaziada? Até sair algo que comprove o contrário, vem algum outro funcionário, fala que não, ou sei lá, né, cara? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Só sei que eu vou ficando por aqui, né, cara? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E falou!